E aí rapaziada, como vocês estão? Tudo de boa? Eu tô puto porque eu acabei de gravar um vídeo e quando eu fui ver, eu tava mutado no vídeo. Olha que legal, então vou regravar o vídeo, né? Já que não saiu minha voz no vídeo que eu gravei, né? Então nem vou postar e vou postar esse com som, né? Com a minha linda voz. Mas enfim, galera, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha e bora ver a loja de hoje, né? Vamos fazer suspense, vamos fingir que eu não vi a loja de hoje. Vamos lá, galera, o que que vai vir, será? A fisquinha do... Aqui é o verde! Não, ai meu Deus, o Gavião Arqueiro, é que eu não assisti esse bagulho do Gavião Arqueiro, eu nem fiz direito. Mas vamos lá, beleza? Temos aqui a fisquinha aqui de cima um pouco aqui, o Clint Burton, provavelmente não é assim que se fala, mas é a vida, não sei se falar, mas é a fisquinha aqui. A mochila Arsenal do Gavião, é, tem várias mochilas praticamente igual essa no jogo, mas tudo bem. Kate Bishop, essa é a skinzinha feminina, ó, essa aqui se pá, vira 3 hard, hein? Acho que não, mas ela é da hora, demais, rapaziada. Então eu vou voltar aqui pro pack, a Java da Kate, até que é diferente, né? Da mochila masculina, é meio parecida, mas é diferente. Picareta, bestareta, nossa, velho, que chave essa picareta, rapaziada, é tipo um arco ou besta, da hora. É, provavelmente é besta, se não é bestareta, mas é da hora. É, ponta precisa, nossa, essa aqui também é da hora, hein? Acho que a carita tá massa. Nossa, olha esse guarda, galera, aqui é do aéreo. E o pacotão impõe uma tela de carregamento, a tela de carregamento aqui que foi vazada, não é? Já? Tinha sido vazada, mas enfim, galera, vamos lá. Minha opinião, eu não posso opinar muito porque eu nunca assisti o filme, eu sério, acho que é filme, né? Eu não sei se é série do Gavião Arqueiro, mas eu achei as skins até legais e se você é fã, eu acho que vale a pena o pacote, tá? Eu que não sou fã, quase quis comprar o pacote mesmo, não tem no V-Bus, tá? Mas mesmo assim eu não compraria, mas acho que os itens legais, eu acho que você que é fã de Gavião Arqueiro compensa demais. Se não, eu recomendo só comprar uma skin, a não ser que você gostou do pacotão. Tipo, se você gostou de uma skin e a mochila e a picareta, por exemplo, eu acho que já compensa comprar o pacotão, beleza? Agora temos aqui a Sargenta Fritura, uma skin de 800 V-Bus lançada na Fizzle X, também temos o Sargento Grelhador, que tá um pouco bugado, buga, cara só. Aqui, rapaziada, outra skin por 800 V-Bus, rapaziada, 65. Esse Jeff aqui é muito caro, eu não amei o carinho, 800 V-Bus, né? Mas é muito caora, velho, chapa quente, ó. Cheio que chapa de minuto de antes, daorinha demais, rapaziada. Líder da equipe de abraços, ou o surrosa e a mochila dela, o ato do abraço, que ninguém liga. Mas é que é daorinha, dá pra fazer um combo de skin. Mas é uma mulher de skin, tá? Quase em uma skin de duas meus V-Bus, eu falo que vale a pena, mas essa é muito daora, porque é muito quase que é muito daora, na minha opinião. A jogada de abraços, maior pesadelo do Derek. Essa picareta é chave, hein, pata do abraço. Essa é daorinha, rapaziada. Essa é a camuflagem de abraços, planta ela, isso, que é o Guider, que é legal, mas não vale 1.500, que é um preço que você consegue comprar uma skin. Burst Prevent, quanto tempo que essa skin não volta, né, rapaziada? Lançando a temporada 3 do capítulo 2. Jaime, Jaime, galera, uma skin muito daora, principalmente a mochila dela, que é de gato, e eu gosto muito de gato, essa mochila é muito top. Mas o preço dela, na minha opinião, não vale, acho que se fosse 1.500, estava um preço ótimo, ou 1.200, mas 1.500 estava ótimo. Aí ela ia ser uma skin épica, né, se fosse 1.500. Mas como é uma skin lendária, é 2.000 do V-Bucks, que é um preço bem caro, e eu acho que não vale, tá? Mas se fosse 1.500, que veio na dança, na roja de ontem, que é muito massa esse gesto, tá? Eu tô pensando em comprar, mas eu quero comprar também aquela lá, eu me remexo muito, só que na versão em inglês que vai vir, né? Mas eu acho que dá pra mim comprar 2, vamos ver. Esquizinha, esquizinha, guardarzinho de 500 V-Bucks, moderna, tá? Esse guardar não compensa, eu gosto de guardar simples, mas não. Não, é melhor usar o guardar de solte. Essa música eu já mostrei ontem, dia no body, então vai fazer o vídeo de ontem, quem quiser, beleza, vê? E a dança próxima 2, que é muito massa, tá? E essa dança no começo estava mal bugada, velho, sei lá, eu não fazia o marshmallow, sei lá, mas é legal. Ó, as skins da série ícones, pacotão do Wack One, da User Fruit, Razer Bean, as danças aqui, ó, muitas danças, né, da série ícones. Eu mostrei tudo isso que veio na loja de ontem, então quem quiser ver mais detalhadamente, ó, mas eu vou mostrar aqui, ó. Skin de azul, sobe o som, pacotão também. Fluida e pulso as skins aqui de... nessa pegada de festa, né, porque vai ter o show, ó, aqui, ó. Logo, logo, em breve, oh my god. Ah, não aparece aqui. Mas, enfim, essa loja de hoje, mano, nota 9 pra essa loja, ou 10? 9, 9, vai! Mas tá da hora demais, porque eu vou dessas novas skins, o gavião não quero. Então é isso, galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e falou! E aí